Agradece o Camiles, agradece a irmão. Tatiana e Friço, com a palavra. Senhor presidente, rapidamente, eu gostaria de repercutir uma reunião que fiz na semana passada, no 12º BPM, para retomar um tema que é muito importante para a comunidade, que é a questão do policiamento comunitário. A gente teve um encontro, então, no 12º BPM, convidamos alguns representantes da comunidade, especialmente do interior, região de Forqueta, que pedia muito apoio, vereadora Tati, a gente precisa retomar o policiamento comunitário na comunidade. E, assim como Forqueta, a gente sabe que desvio-risso é do ladinho, também tem bastante questões de segurança, então, convidamos algumas lideranças para se fazerem presentes nessa reunião do 12º BPM. Essas pessoas também acabaram entrando em contato com a vereadora Gladys, então, a vereadora Gladys foi convidada a participar da minha agenda. E, após isso, essa conversa com o 12º BPM, vendo que há, sim, interesse por parte da corporação de retomar esse projeto, eu fiz uma conversa, então, com o vereador Bortola, que é o vereador aqui que preside a Comissão de Segurança Pública, e a gente, enquanto vereadores, trabalha muito em parceria, então, respeitando a comissão e trazendo este assunto para que a gente faça um debate mais amplo, trouxe para o vereador Bortola, então, eu quero deixar público esse convite, que no dia 1º de junho, às 14h30, aqui na Câmara de Vereadores, nós teremos um debate aberto para a comunidade, sobre policiamento comunitário, a gente convida as lideranças, especialmente no interior, Ana Rec, Fazenda Souza, Vila Oliva, Vila Seca, que são comunidades que, por vezes, se sentem mais afastadas, mais inseguras, que estejam presentes aqui para debater conosco, porque nós queremos, sim, viabilizar que esse projeto seja retomado, e, claro, a gente sabe que não vai acontecer de uma hora para outra, não vai acontecer em todos os distritos, mas que a gente comece um programa, um projeto piloto em algumas regiões, e aí a inteligência da Brigada Militar é que vai ter os números e vai dizer quais são as regiões que necessitam com mais urgência para que a gente inicie um piloto e possa fazer essa expansão. Então, eu quero agradecer demais a receptividade do Tenente Coronel Vargas, do subcomandante que lá nos receberam também, das pessoas que participaram, que se engajaram nesta agenda, porque eu costumo dizer que nós, vereadores, representamos a população, e tem temas que a gente tem maior afinidade, tem temas que a gente não tem tanta afinidade, mas o nosso papel aqui é, sim, levar as demandas, fazer a interlocução entre os atores, para que a gente possa chegar, sim, às soluções que atendam às necessidades da comunidade. Então, eu fico muito feliz, agradeço as pessoas que procuraram o meu gabinete com essa pauta, para que a gente pudesse dar seguimento. E agora, então, reforço o convite para que, dia 1º de junho, às 14h30, as lideranças das comunidades do interior, que eram atendidas pelos programas de policiamento comunitário, se façam presentes, façam parte dessa discussão, coloquem o que está acontecendo nas suas comunidades, nos seus distritos, para que a gente possa avançar nesta pauta. E, rapidinho, também gostaria de falar que agora, pela manhã, estive representando, então, esta Casa Legislativa, na posse das novas conselheiras do CONDIN, que é o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Eu quero parabenizar, então, todas as mulheres que se colocam à disposição para fazer esses debates tão importantes sobre políticas públicas para o público feminino. A gente sabe o quanto nós precisamos ainda avançar, e o quanto os conselhos, eles têm um papel fundamental, no sentido de orientar, no sentido de elaborar, de apoiar políticas públicas, de dar todo o suporte para que a gente, aqui, enquanto legisladores, e o prefeito lá, como executivo, possa fazer ações que sejam, de fato, efetivas. E a gente teve um início de ano muito ruim aqui em Caxias do Sul, com bastante feminicídios, com bastante boletins de ocorrência, ressaltando o quanto a gente ainda precisa amadurecer e precisa ter ações mais efetivas para a proteção das nossas mulheres. Então, eu tenho certeza que a posse destas conselheiras, hoje, é um marco importante, porque elas fortalecem e, com certeza, vão contribuir muito para que a gente faça essas políticas públicas assertivas para as nossas mulheres. Então, parabéns a todas vocês que se colocaram à disposição para fazer parte de um conselho, e a gente sabe que sempre foi um conselho muito atuante, e assim nós queremos que continue. Nós, enquanto vereadoras e mulheres aqui da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Caxias do Sul, estamos à disposição do conselho para fazer políticas públicas e para ampliar o debate sempre. Obrigada. Obrigado, Tatiane. Adriano, por favor.